E aí família, o que achou? Uma raviola Comenta aí o que vocês achou Desses pipos Tudo bambu bambu Esse é louco Olha A sombra do celular E brisa né Que show Esse é louco Gostei demais A raviola roxa também ficou da hora Olha isso aí família Você é louco Ficou top os pipa E aí 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 Top família E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto